Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e 10 anos atrás ela chegava ao topo, ao top 1 né, ao topo das músicas mais tocadas com uma música sobre conscientização de corpos. Como assim Marielle? Ah cara, vamos falar de Meghan Trainor com All About The Bass, que é nada mais, apesar da letra dizer que é tudo sobre o baixo, é isso? Deixa eu ver aqui como é que ficaria, é que na tradução é que eles colocaram uma outra coisa, mas vamos ver a tradução literal disso? Tudo sobre esse baixo, na tradução colocaram como se fosse um violão, fizeram uma metáfora na tradução, mas vamos lá, é mais legal ela em seu idioma natural, porque ela faz uma alusão à música, apesar de que violão e flauta também, mas o que ela faz? Se você conhece música né, você sabe que o baixo, quando você escuta o baixo, é grave, o grave ele dá a sensação de ter mais espaço né, de que cobre, de que dá aquela base, aquele negócio grande, enquanto o treble que fala, soprano pode se colocar, é o agudo né, então quando você pensa em agudo, você pensa em algo mais fino, enquanto que o baixo você pensa em algo maior, né, é a sensação, é uma questão de sensação, e é isso que ela fala na letra dessa música, que ela é mais como se fosse um baixo e não um treble, que seria um agudo, ela é mais grave do que agudo, e nessas sensações né, digamos, nessa metáfora de bass e treble, o bass seria pessoas mais cheinhas, como esta que vos falo, eu já fui um treble na minha adolescência, hoje em dia eu estou mais para um bass, então ela faz essa metáfora usando, conscientizando, dizendo que ela é baixo, que ela é sim cheinha, e ela nunca vai ser uma Barbie siliconada, magrela, e se alguém procura isso, é melhor ir procurar uma, porque ela não é dessas, ela cultua e valoriza o seu jeito, o seu estereótipo né, digamos assim, porque ela é maior, ela é cheinha, e ela não se importa com isso, conheço essa música, conheço essa música, assisti esse music video, não, então, eu também não conhecia a letra, é aquela tradução, aquela reação 66%, não conheço music video, não conhecia a tradução, e é muito legal a tradução, porque fala que inclusive a mãe dela fala que ela não precisa se incomodar com o seu peso, ou com o seu tamanho, porque há homens que gostam de mulheres com bumbuns maiores, para poder pegar ao fim da noite, né, naquele momento, o homem gosta de ter carne para pegar, né, então, vamos assistir ao About Death Base, então se você puder, já conhece aquele babu lá de sempre, deixa o like, se inscreve, blá 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 blá, muito obrigada por estar aguentando as minhas abobrinhas até este momento, e vamos logo para este music video, porque eu já me prolonguei demais, então, bora pro vídeo. Estão prontas as crianças? Sim, tia Mari! Sou rei! Ho! Let's bora! Vamos lá! Tchau. Vai mudar aqui, e é interessante porque ela fala também da questão do Photoshop nas revistas, daquela cultura de mostrar as pessoas magrinhas, perfeitas, com muito Photoshop, que sabemos que existe. Interessante, ela contando essa história, mas de uma forma diferente no music video, né? Colocou bastante mulheres com bastante bunda, com perna, colchão, não sei o que, e colocou uma magrinha ali pra demonstrar, ó, não é só você que tem, e não é só você que é bonita e é coisa e tal. Muito interessante. Depois a gente fala da música da outra parte, vamos lá. Tchau. 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 Vai mudar de novo. Tchau. 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 Cara, aí é interessante, agora que eu tô pegando, é que eu não sou muito fã de Barbie, né? A estética de Barbie. A estética de bonecas. e ela tá mostrando que bonecas não precisam ser magrelas para serem bonitas é interessante agora sim que eu sou eu me liguei, não, eu não assisti o filme da Barbie eu não gostava de Barbie é, ela é só uma pessoa muito bruta tá, ela é só uma pessoa muito ogra, eu sou mais, eu tô mais pra Fiona do que pra do que pra Barbie, então eu acho muito interessante aqui, ela tá usando toda essa estética de boneca, de bonequinha, casa de boneca que não precisa ser perfeitamente magrelinha, tanto que ela pega uma própria Barbie, joga de lado, coisa e tal tem a Barbie e até as modelos estão se rendendo mostra a modelo lá, metendo, lhe dando uma parpada no pêssego da menina lá, né, então é muito interessante essa questão de utilizar essa metáfora de boneca para dizer que, olha, você não precisa ser uma Barbie para ser bonita, você pode ter seus quilinhos a mais e não tem problema nenhum porque você não tem muita gente você não tem tem que porque Cara, eu vou parar de novo Porque entrou aqui um teclado Cara, teclado não, um piano A música realmente tem muitos elementos De jazz, cara Aquele, sabe, aquela Coisa, como eu posso definir Anos 20, que era um pouco mais Aquela pra dançar, né Que Ela tem muitos elementos disso E ela mostrando Crianças dançando, que não tem problema Em você ganhar quilinhos a mais E isso daí é a temática principal Que você está mais pra base Do que você está para agudo E tá tudo bem Tá, eu tô falando aqui jazz, coisa e tal Mas eu acho que é meio que é o período de transição Eu acho que é isso Quando entrou a guitarra aqui fazendo esse riffzinho no final É a transição de Do período do jazz pro rock Eu acho que é isso Eu não sou uma grande especialista nessa questão de Períodos e de estilo musical, tá Eu gosto de música Eu fiz música, mas Eu gostaria de ter estudado mais a história da música Mas o... Esse riff aqui me lembrou muito a questão de O início Período do início do rock and roll Sabe Tipo Elvis ou coisa no início de carreira Sabe Tube checker É Round dog Coisas assim, naquele estilo Então não seria anos 20 Seria mais 50 40 pra 50 Um estilo meio assim Entre a transição Espero não estar falando besteira Mas vamos lá Devo admitir uma coisa Tudo bem Música é mais para as pessoas Hoje em dia Você vê as mulheres querendo colchão Querendo bunda Querendo peito Querendo, né Mas A mega treina, minha amiga Você viu nesse music video Você me dizer que você é um pouco gordinha, né Você tinha Não, né Por favor Nenhuma daquelas meninas tinha A não ser o rapaz, né Que estava dançando E fez um espacate lá Assim, ó Né Saudades Do início Da vida adulta E fim da adolescência Onde eu conseguia fazer aquilo Ele era gordinho As meninas, não Desculpa Vocês não eram Cara Vocês não eram tábua Porque assim Existe um padrão Tábua Existe um padrão Um pouco mais Um pouco normal, né Padrão normal Que era o que Pra mim Era o que vocês eram Existem eu Existem E aí já O mórbido, né É Por favor Por favor Vocês falarem que vocês são gordas Vocês são Se elas são baixas Eu sou o que, maluco? Entendeu? É Enfim Contudo Todavia Megan Trainor Por Quantas semanas Que eu falei? A few moments later Megan Trainor Por oito semanas De setembro A novembro De 2014 Dez anos atrás Top 1 Da Billboard Com esta música Que Creio eu É Eu me corrijei ali no fim Que eu acho que é Mais Rock Mudança Essa transição Do jazz pro rock Né Magnifica Com uma Um contexto Muito interessante A estética Do music E vídeo Remetendo-nos A Barbies Que não precisam ser Barbies Não precisam ser Magras Secas Para serem Belas Né Então Obviamente Vou deixar o meu like Né Então se você Puder Já conhece Que ele Dez seu like Se inscreve Blá 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 Megan Trainor Com um baita De um vozeirão Cantando All About That Base Tudo sobre Este baixo Que é uma mulher Curvilínea Que é uma mulher Que tem curvas Que tem onde Se pegar Né Porque essa é a verdade Então Muito obrigada Por estarem aguentando As abobrinhas Desta que vos fala Que é a Tia Mari E a gente se vê No próximo Music Vídeo Até mais Pessoas Fui